Eu tinha a intenção de ficar com uma coisa sua, mas não faz mais sentido. Não vai faltar mais nada para o dia de Renata. Por que eu me importo tanto com o que ele pensa de mim? Eu tô louca que o show comece. Tá bem, divirta-se. Terminar num verdadeiro desastre. O que está acontecendo? Mas o que é isso? O que história é essa? O que está acontecendo? Hoje, duas e meia da tarde. Não apenas sujou o nome da família, você também o jogou na lama. Sua senhora! Quando me apaixonou. Quando me apaixonou.